Bem, isso, deixa a salva aí na conta de vocês. Pessoal, hoje nós vamos iniciar a ferramenta para estudarmos lógica de programação. A ideia de eu mostrar essas ferramentas para vocês, como o Minecraft, o Scratch, basicamente foi com o objetivo de vocês trabalharem o pensamento computacional. E eu recomendo que se você tiver dificuldade de ter esse pensamento computacional, ter dificuldade com a lógica, eu recomendo que você use essas duas ferramentas, o Minecraft e o Scratch. Por quê? Porque elas são ferramentas fáceis de usar, fáceis de usar, que até crianças programam. Então, eu recomendo que vocês usem. Sendo que aqui, em lógica de programação, viu pessoal, lógica de programação, nós vamos utilizar muito essa ferramenta aqui, que é o VisualG, tá? O chamado VisualG. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma visão geral aqui da ferramenta e depois a gente já vai partir para o exercício. Então, vamos lá. Aqui em cima eu tenho arquivo, editar, executar, exportar, manutenção, help. Então, os menus são auto-explicativos, tá? Aqui você tem os botões de atalho rápido, para você executar funções no código. Aqui tem área dos algoritmos, edição do código fonte, nome do arquivo. Então, toda a programação você precisa digitar. Você vai precisar digitar. Você vai precisar codificar. Você vai precisar criar um sketch. Você vai precisar digitar o seu código em uma linguagem de programação. Então, por exemplo, lá no Arduino nós estamos utilizando a linguagem de programação CC++. Enfim, essa é a área de digitar os códigos. Essa área da direita é a área bem interessante. Por quê? Porque ele vai mostrar a área das variáveis de memória. Variáveis globais e locais. Eu vou explicar o que é. E aqui tem a área de visualização dos resultados. Que é como se fosse uma área, na verdade é, uma área onde o usuário ou o programador vai conseguir visualizar os dados. Então, por exemplo, lá no Arduino, você pode selecionar a função de monitor serial e você vai ver as informações. Aqui também tem o mesmo objetivo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício bem simples. Eu vou fazer aqui um código que vai somar dois números. Ou seja, um código bem simples. Como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó. Int. Opa. Você vai primeiro declarar a variável. Mas não. É número. Somar dois números. Número 1. Número 2. Dois pontos e do tipo inteiro. O que é que essa linha nova quer dizer? Quer dizer que eu estou declarando duas variáveis que vai armazenar alguma informação. Algum dado, na verdade. E ela é do tipo inteiro. Lá da matemática, o que é o conjunto dos números inteiros? Hein, pessoal? O que é o conjunto dos números inteiros? Quem lembra? Conjunto dos números inteiros, naturais, reais, complexos. Conjunto dos números naturais é o conjunto que vai do número 1, do número 0 até o número infinito. Sendo que os números naturais, ele só conta os números positivos. E os números inteiros contam números positivos e negativos. Porém, não entra número quebrados, ou seja, número com vírgula, números decimais. Já os números reais incluem... Ele engloba, na verdade, o conjunto dos números inteiros. Ou seja, números... Além de inteiros, também números decimais. Ou os famosos números quebrados. Então, vamos lá. Eu vou fazer um programa para somar dois números. Declaro aqui. Soma 1, soma 2. O número 1, número 2. Vou colocar uma outra variável. Chamada aqui de soma. Então, veja que eu coloco os nomes das variáveis separados por vírgulas. Agora, se fosse outro tipo, eu teria que digitar em outra linha. Mas eu vou falar para vocês mais para frente sobre isso. Beleza. Então, nessa área, eu coloco seção de declaração de variáveis. Eu coloco as minhas variáveis. Lembrando que aqui você pode digitar disciplina, linguagem, lógica e programação. Aí você pode mudar aqui. Professor Luiz Gustavo. Descrição. Aí você... O que é que o programa faz? Aí eu vou colocar. Soma. Somar dois números. Qual é o nome do aluno? Aí você pode colocar o seu nome. João, por exemplo. E a data, ele puxa do computador. É bem interessante. Início. Para somar dois números, qual é a operação matemática que eu utilizo? Uma operação de soma. Então, eu vou colocar aqui. Soma. Que essa variável aqui. Essa variável soma. O valor, o resultado da soma vai ser... Aí eu vou digitar essa setinha. O que é que é essa setinha aqui? É o menor que e o tracinho. Eu estou atribuindo a variável soma, o resultado de número um mais número dois. O que é que isso quer dizer? Que eu vou somar número um mais número dois e vou atribuir dentro da variável soma. Então, a ordem é a seguinte. Primeiro eu somo. Depois eu guardo dentro da variável soma. Ou seja, eu vou atribuir a variável soma, a soma, o resultado matemático da soma de número um com número dois. Beleza. Já fiz essa soma. Agora eu quero mostrar na tela. Mostrar na tela. Então, eu vou colocar aqui. Escreva. Agora faltou outro detalhe aqui que eu não falei para vocês. Qual é o valor do número um e do número dois? Aí você precisa atribuir também. Número um. Você coloca o comando de atribuição. Vou dizer que é cinco. E número dois. Vou dizer que é sete. Por exemplo. Essa soma vai dar quanto? Quanto é cinco mais sete? Doze, né? Aí eu vou colocar escreva. Escreva é o comando responsável por mostrar a informação na tela. Vocês vão ver. Escreva. Eu vou colocar aqui. Escreva soma. E vou fechar o parênteses. O que é que essa instrução 17 ela está fazendo? Ela está mostrando na tela o valor, o conteúdo da variável soma. Tá? Então, o nosso código terminou. A gente vai dar uma melhorada nele. Tá? Eu quero executar esse código. Como é que eu faço? Aí você vem aqui em run, executar. E clica aqui em rodar o algoritmo. Ou digitar F9. Ó. Doze. Beleza? Já mostrou. Ó. Doze. Vou colocar agora aqui 8 e 7. F9. 15. Vou colocar aqui 8 e 56. 64. Então, realmente ele está fazendo uma soma. Agora, vamos deixar o programa melhor. Eu vou colocar assim, ó. A soma. A soma do número 1 com o número 2 é igual a... Coloco dois pontos. Ó. Não. É igual a... F9. Ó. Opa. Ah, aqui. Ó, estou ao vivo. Eu vou deixar F9. A soma do número 1 com o número 2 é igual a 64. Aí eu vou explicar agora para vocês. Veja que agora, no escreva, ele está mostrando dois tipos de informações. Ele está mostrando o texto e está mostrando a variável, tá? O texto e a variável. Então, o texto você coloca entre aspas duplas. E a variável você coloca... Quando a variável está misturada com os textos, que é o caso, Você coloca separado por vírgulas, tá? Por isso que eu coloquei uma vírgula aqui, ó. Uma vírgula. Agora eu vou dar uma melhorada ainda nesse código. Eu quero... Que o usuário digite o número 1 e digite o número 2. Por quê? Porque dessa forma, aqui eu não consigo alterar. Sempre vai ser igual a 64. Eu quero que o meu código, ele seja versátil. Eu quero que qualquer usuário digite qualquer valor. Então, eu vou fechar aqui. Ao invés de número 1, eu atribuir diretamente um valor e também para o número 2, Eu vou disponibilizar ao usuário a opção dele escrever o número. Ele vai escrever o número 1, ele vai escrever o número 2 e eu vou ter o resultado. E para isso, tem uma função chamada de leia. O que é que a função leia faz? Ela vai habilitar o teclado para o usuário digitar. Então, vai ser leia número 1 e leia número 2. E eu vou apagar aqui, ó. Leia número 1 e leia número 2. O que é que o leia faz? Ele vai habilitar o usuário digitar uma informação e vai armazenar dentro da variável que você colocar dentro dos parênteses. Então, na linha 14, ele vai estar armazenando na variável número 1. E na linha 15, na variável número 2. Eu vou digitar F9 agora. Veja que ele não deu resultado. Ele habilitou o custo, o custo está piscando, ou seja, ele está esperando digitar. Então, eu vou colocar 9 e vou colocar 1. A soma do número 1 com o número 2 é igual a 10. Vamos de novo. Vou colocar 43 e vou colocar 98. A soma do número 1 com o número 2 é igual a 141. Isso aqui para a soma. Se eu quisesse fazer uma subtração, basta substituir aqui, ó. Na verdade, eu não vou substituir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou copiar e vou colocar Ctrl V, Ctrl V de novo e Ctrl V de novo. Quais são as quatro operações que existem? Soma. Subtração. Aí eu vou colocar número 1 menos número 2. A subtração do número 1 com o número 2 é igual a variável subtração. Lembra que eu preciso declarar aqui em cima. Declarei soma e vou declarar subtração. Aqui eu vou colocar divisão. Divisão, símbolo, o operador matemático é número 1, barra, dessa forma aqui, ó. Ele vai dividir. Aí eu vou colocar a divisão do número 1 com o número 2 é igual a variável divisão. E preciso declarar a variável, sendo que tem um porém aqui. Tem um porém. A soma de dois números inteiros vai dar um número inteiro. A subtração de dois números inteiros vai dar um número inteiro também. Porém, a divisão de dois números inteiros nem sempre vai dar um número inteiro. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2, é um número inteiro. Porém, 4 dividido por 3 dá 1,33. Dá um número quebrado. Então, divisão não pode ser inteiro. Divisão tem que ser real. Aí eu vou colocar aqui, ó. Real. Multiplicação entre dois números inteiros também pode ser... É... Não, vai ser inteiro. Vai ser sempre inteiro. Multiplicação. 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 Detalhe. Eu tenho que considerar que o usuário vai digitar o número inteiro. Por quê? Se o usuário digitar o número quebrado, já vai dar um valor diferente. Ele vai dar um erro. E a gente vai ver que vai dar esse erro e depois a gente vai corrigir o nosso código aqui. Tá? É... Divisão. A divisão do número 1 com o número 2 é igual a divisão. E aqui... Multiplicação. O símbolo é um asterístico da multiplicação. Multiplicação número 1 vezes número 2. A multiplicação... Do número 1 com o número 2 é igual a... Variável multiplicação. E vou digitar F9. Vou digitar 5 e 6. Ó. A soma do número 1 com o número 2 é igual a 11. A subtração do número 1 com o número 2 é igual a menos 1. A divisão do número 1 com o número 2 é igual a 0,83. Ó. Deu o número quebrado. A multiplicação do número 1 com o número 2 é igual a 30. Porém, vocês estão percebendo que o texto ficou bagunçado. Como é que eu faço para organizar esse texto? Veja que a informação da soma, ela vem até aqui. Até o número 11. A próxima informação, eu quero que apareça na linha de baixo. Aí como é que você faz isso? Você vem aqui e coloca escreval. Ele vai pular uma linha. Escreval. Escreval. E escreval. Vou digitar F9 agora. Vamos ver como vai ficar. É 4 e 9. Ó. Já ficou melhor. Ficou. Cada operação. Não é? Em uma linha. Agora, o que é que eu vou fazer? Veja que, quando eu inicio o código, não tem nenhuma orientação ao usuário. Então, o programador, ele faz o código para o usuário. E se você não orientar o usuário, o usuário não vai adivinhar o que tem que ser feito. Já imaginou que se você ligou o computador e aparecesse uma tela preta, como está aparecendo aqui? Como é que o usuário vai adivinhar o que tem que ser feito? Não. O programador tem que dizer a ele o que ele tem que fazer. Então, a gente vai fazer isso agora. Leia número 1. Leia número 1. Eu preciso dizer o usuário. Então, eu vou colocar uma informação na tela. Escreval. Vou colocar. Digite. Um. Número. Colocar assim. Digite o primeiro número inteiro. E aqui, eu vou colocar também, digite o segundo número inteiro. E vou apertar F9. Opa. Faltou aqui aspa duplas, ó. Sempre quando você quer mostrar um texto na tela, isso aqui em Portugal, isso lá no Arduino, você tem que colocar aspa duplas, tá? Vou digitar F9. Ó, ficou melhor já. Digite o primeiro número inteiro. Vou digitar 85. Digite o segundo número inteiro. Eu vou digitar 6. Ó, ficou 65. Mas, enfim. Ó, a soma do número 1 com o número 2 é igual a 150. A subtração 20, enfim. Ele deu o restado. Porém, se o usuário digitar 5.5, Isso aqui é decimal, não é inteiro. Ó, o que vai acontecer. Deixa eu ver se ele vai dar erro. Ó, acabou que ele não deu erro, mas aconteceu... Aconteceu uma coisa. O que é que a soma está... A multiplicação está... E a divisão... Ou seja, está tudo errado. Por quê? Porque como você declarou o número inteiro, ele desprezou a parte decimal. Então, no programa como esse, você pode colocar tudo real, tá? Porque a pessoa pode digitar o número quebrado. Agora eu vou digitar aqui, ó. 5.8, 5.9. Ó, 11.7. Agora está certo. Então, veja que é muito importante você declarar as variáveis corretamente. Então, eu declarei do tipo inteiro e tive o resultado errado. Por quê? Porque parte da informação foi perdida. Tá? Parte da informação foi perdida. Agora, dependendo da informação, vamos supor, se fosse a idade de uma pessoa. A idade de uma pessoa é do tipo inteiro. Concordam? Agora, o peso não. O peso da pessoa é real. Então, é muito importante vocês diferenciarem esses tipos de variáveis, né? Dependendo do problema. Tá? Alguma dúvida? Qual é o peso do linguagem que é o computador? Portugal. É uma pseudo linguagem. Quer dizer que é uma linguagem que, na verdade, você não está fazendo um programa de computador. Você está só fazendo uma digitação de códigos para ajudar na lógica de programação. Não é uma linguagem, vamos dizer assim, profissional. É só uma linguagem, é chamada pseudo linguagem, né? Você não vai fazer... É, uma linguagem para estudo. Para desenvolver o pensamento computacional. Então, qual é a minha recomendação para vocês? Presta atenção, tá? Presta atenção, tá? Ó, aqui a gente aprendeu vários conceitos, sendo que é importante vocês estudarem em casa. Então, vocês vêm aqui, ó, no YouTube. Ó, presta atenção. YouTube. Você vai digitar aqui, L Gustavo. Vai entrar aqui no canal. Vai vir aqui em playlist. E vai procurar playlist de lógica de programação. Lógica de programação. Aqui, ó. Lógica de programação. Vai entrar. E vocês precisam assistir a essas aulas. Tá? Aqui fala do básico. Então, eu recomendo que vocês assistam. Assistam aqui. E aqui tem aula de tudo. Do Visual G tem de tudo aqui, tá? Beleza? Alguma dúvida? Não? 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 Não! Não. Não. Não.